Olá, Luciana, seja bem-vinda, Manu, Velan, seja bem-vinda, Tobias, seja bem-vindo. Vamos aguardar o pessoal chegar, Frederico, seja bem-vindo, todos com vinho aí, desde The Wine, de Norte a Sul, hoje estou ouvindo uma gauchesca aqui, Zó, audiência de Manaus, muito bem, isso aí, Miquel e Carraro, sejam bem-vindos, Karine, seja bem-vinda. Quem está com vinho aí, isso aí, Humberto, seja bem-vindo, Eduardo, Vadim, vamos aguardando o pessoal chegar mais um pouquinho. Bom, gente, se vocês conhecem mais gente que seja interessado pelo assunto, hoje a gente vai estar falando de doenças de tronco, então vocês podem mandar aviãozinho aí e partilhar nessa live com o pessoal que é interessado. Cleiton, Samara, Suzana, Sabrina, Antônia. Antônia, em breve irei contactá-lo, o Cury já me passou seu contato, em breve mandarei uma mensagem para a gente agendar uma live. Na sexta-feira, gente, vou até já divulgar aqui, a gente vai estar falando sobre variedades resistentes, Peewee, né, com o Alberto Briguente, mas aí eu vou divulgar amanhã, tá, mas já teremos mais uma live também. Bom, não vi se o Marcos já entrou, alguém viu, Gerson, Rafael, meu cavalo tá que tá aqui, tava só ouvindo músicas mais pra cima, né, falei, tenho que honrar, ah, Marcos tá aí, eu não tinha visto. Bom, então eu acho que já podemos conectar, né, se você quiser mandar o convite, Marcos, então, é que eu achei que você não tivesse entrado ainda. Terezinha, Lúcia, sejam bem-vindas. Ábio. Olá, Marcos. Boa noite, Carol, tudo bem, tudo jóia? Boa noite, tudo. Hoje resolvi ouvir uma gauchesca. É, tá bem. Então tá aí, a minha música, o meu vinho. O meu vinho tem que estar, pra eu tomar vinho de noite, tem que estar bem acordado com a Cecília, assim, pra ela não acordar, pra ela não, estar combinado com a Cecília pra ela não acordar, porque senão complica. Sim. Boa noite, Nuno. A gente tem audiência lá de Portugal, hein. Olha aí, ó. E olha que o fuso horário, lá já tá meio tarde, hein. Pois é. Ah, que bacana. Aline, sejam bem-vindos. Família aí. Mas tá escondida lá no quarto pra fazer pergunta difícil. Tá certo. Bom, Marcos. Hoje, então, tu viu, foi mais votado doença de tronco. Eu achei que fosse ser o manejo ali sustentável. Fiquei surpreso. Pois é. Eu também achei que fosse um tema... Mas, enfim, são temas importantes e que bom que o pessoal tá preocupado com doença de tronco, né. Aham. É, e de qualquer forma, depois o manejo sustentável também eu tento trazer mais pra frente, né, também no... Independentemente, né, eu tento depois promover uma próxima live, né. Sem problemas, pode... A gente pode abordar isso daí e falar um pouquinho dessa questão que a gente tem trabalhado, né, essa parte de aplicações mais coordenadas, mais pensadas, digamos assim, né, e trazendo um manejo sustentável tanto pro ambiente quanto pro produtor, né. Eu acho que isso é importante, né. A gente sempre tá, ainda mais num momento de crise, né, cada vez mais tem que se pensar em formas que o custo seja bem interessante pro sistema de produção. Mas vamos pra live de hoje, né, essa aí é outra... Sim, sim. Então, Marcos, eu tava pensando, assim, a gente realmente começar, né, bem do início mesmo, né, do conceito geral do que que seriam mesmo as doenças de tronco, né, quais que são, né, e quais as causas, os sintomas, né, os principais sintomas que a gente pode observar no campo. E aí, depois, a gente, né, falar, assim, das medidas de controle, né, o que que a gente pode fazer e o que que você observa que é feito e o que não é feito, né, e aí a gente vai indo. E aí a gente vê também os questionamentos, né. Sim. Não, a gente pode... Podemos fazer, sim, Carol, acho que é interessante, eu faço uma introdução do assunto pra localizar, né, até daqui a pouco alguém que não esteja tão habituado com os termos. Isso. E depois a gente pode ir direcionando pras perguntas, como foi outro dia, acho que ficou bacana, e atende a demanda do pessoal, né, pra não ficar... A gente não tá falando de um tema que daqui a pouco o pessoal não está... Isso. Tá interessado em ouvir outras coisas dentro desse grande tema, né. Uhum. Então, começa, Carol, pode ser? Sim, fica à vontade. Então, tá. Doença de tronco da videira é um grupo de doenças, e eu diria que é um complexo de doenças, que ele até é um pouco, às vezes, difícil da gente compreender, porque normalmente nas outras doenças de plantas, ou na maioria delas, o que a gente tem? A gente tem, no geral, um patógeno que causa uma doença. É a maior... A média das doenças é, como a gente falou na semana passada, né, sobre milde, enfim. É um agente causal causando uma doença, e aí fica mais fácil a gente compreender. Quando a gente fala em doença de tronco, a gente abrange um complexo de cinco, seis doenças, tá, e dentro dessas doenças, que eu já vou abordar os nomes delas, nós temos uma infinidade de agentes causadores, que predominam, e são basicamente fungos, né, mas nós temos aí pelo menos 300 ou mais espécies envolvidas, tá, só pra você ter uma ideia. Então, assim, ó, dentro das principais doenças de tronco da videira, o que que nós temos? Nós temos, vou começar de cima pra baixo na planta, pra facilitar a compreensão. Então, a gente tem a podridão descendente, que é uma doença bastante conhecida no Brasil, o pessoal tá bastante habituado a ouvir falar dela, e nós temos uma doença chamada doença ESCA, que é uma outra doença também, que ataca basicamente a parte superior da planta de videira, depois nós temos o pé preto, que até o próprio nome já indica pra gente, mais ou menos, a localização na planta e o sintoma, então é um escurecimento dos tecidos na base da planta, próximo ao solo, tá, e nós temos uma doença chamada doença de Petri, que os agentes causais são muito parecidos com a ESCA, porém, eles são, essa doença é caracterizada em plantas jovens de videira. O que que são plantas jovens de videira que a gente pode conceituar? 5, 6, 7 anos, e isso é uma discussão, porque como é que a gente limita, né, exatamente? Hoje a literatura, ela trata muito de que Petri é a fase, seria uma fase inicial, e ESCA é a fase final desses agentes, desses mesmos agentes causadores de doença, a gente pode, pra compreender um pouco melhor. Uma outra doença de parte aérea que no Brasil a gente não tem trabalhado tanto, até pelo menos nós não temos visto tanta ocorrência, é o declínio de Eutipa, que também é uma doença muito, muito parecida com a podidão descendente, porém, os fungos causadores são outros, tá? Então, quando a gente fala de ESCA e Petri, que eu falei que são praticamente os mesmos, né, a gente tem gêneros de fungos como Fiamoniela, Clamidóspora, espécies, né, o gênero Fiamonium, muito conhecido no mundo, com uma infinidade de espécies envolvidas, que trazem problemas relacionados a essas doenças. Tem outros fungos? Tem. Na fase final da ESCA, nós temos vários fungos que são classificados como os cogumelos, que a gente chama, né, que formam aquele corpo de frutificação bonito e grande, pra pôr num risoto, né, não os de madeira, mas os outros, tipo de bom, shiitake, né, mas e se os fungos também causam? Por quê? Porque eles acabam apodrecendo a madeira que já foi atacada pelos fungos no início. Então, é bem típico que nem fosse um fungo apodrecendo um resto de madeira na floresta, né, é o caso dessa doença. Polidão descendente, o principal gênero fúngico conhecido é Botriosféria, mas tem um outro grande grupo, como Lásio de Plódia, Nelfuzicó, com outros fungos, né. O Declin de Eutipa são fungos do gênero Eutipo, o próprio nome do gênero do fungo já diz, e o Pé Preto, que até pouco tempo atrás, o principal gênero que dava, puxava adiante essa doença, a Cilindrocarpum, ele tem sido reclassificado e em outros gêneros atualmente, né, como Ilionectra, Campilocarpum e outros grupos de fungos. Então, eu falei o nome, xinguei bastante o pessoal aqui agora com esses nomes de fungos, mas é pra localizar vocês. Uma doença bastante conhecida na Serra e no Brasil, que tem uma fama tão grande quanto a Pérola, é a Fusariose. Em teoria, essa doença não está agrupada, se a gente ler artigos de doença de tronco, não está agrupada em doença de tronco. Porém, no Brasil, como ela é muito frequente, a gente acaba tratando ela junto nesse grupo de doenças de tronco. Então, a Fusariose, causada por Fusarium, né, então é uma doença bastante importante. Quais são os sintomas e os danos que a gente percebe dessas doenças? Declínio, brotação menor nas plantas, então o tamanho da brotação fica menor. A gente enxerga um sintoma de avermelhamento, amarelecimento e necrose na entrenervura das folhas, né, nessas plantas que têm baixa brotação. E, por fim, a morte da planta. Então, são fungos que levam à morte da planta. Quanto tempo, isso depende muito de quando que o fungo infectou a planta e a situação de estresse da planta e outros que ocorrem. Mas, no geral, o que o pessoal associa mesmo aos sintomas dessas doenças, e aí o dano já, né, associando, é o declínio e morte. Então, o que eu enxergo quando eu olho o meu vinhedo de cima, eu vejo falhas no vinhedo. Que até pouco tempo atrás eram bastante associados à pérola da terra e fusariose somente. E hoje, de uns anos pra cá, e aí os trabalhos do Brasil começam lá pelos anos mais fortemente, lá pelos anos 2000, essas doenças aí em discussão. E nos últimos anos, e aí eu diria de 2010, 12, pra cá, é onde a gente trabalha mais e conversa mais sobre esses fungos. Bom, eu só queria falar mais uma, talvez algo introdutório, e depois tu me coloca mais alguma coisa, Carol, que é o seguinte, essas doenças, elas têm uma característica importante, que elas vêm desde o material, a planta mãe na produção de mudas, esses fungos podem ocorrer, passando pela muda e o processo de produção de mudas até a planta adulta. Então, quando a gente olha o problema somente na planta adulta, a gente tá olhando o final da história, eu diria, tá? E eu falo isso com bastante propriedade, porque esse erro, eu brinco, que eu cometi quando eu comecei a fazer pesquisa. Nós íamos pro campo e coletávamos planta lá no final, lá com o sintoma final, com o declínio. Se tu começar a pensar e querer tratar essa planta e buscar formas de controle lá no final, dificilmente tu vai ter sucesso, porque tu tem toda uma cadeia de produção de mudas que vai estar associada à qualidade dessas mudas, que eu tenho que pensar também conjuntamente. É claro que eu vou proteger, e daí a gente vai abordar daqui a pouco a proteção de plantas e tentativa nos ferimentos, mas essas doenças ocorrem em todo esse processo. E aí eu faço um outro gancho, que é esses fungos causadores de doenças de tronco, eles entram por ferimento de plantas. Bom, a videira, ela é ferida e tem ferimento, e tem poda e tem corte na planta ao longo de toda a vida dela, desde a planta mãe na produção de mudas, passando pelo processo de produção de mudas, até o campo. Então nós temos que nos preocupar com essas doenças nesses, diria, três grandes locais. Plantas mães, mudas e campo. Carol, não sei se foi suficiente a introdução, né, e a questão. Eu fico, então agora, não sei se tu quer complementar e quer que eu direcione alguma fala, ou quer ir para alguma pergunta que o pessoal tenha feito aí enquanto eu falar. É, eu, assim, gente, eu não vi nenhuma pergunta, até vou pedir a partir de hoje, eu vou testar aqui que eu vi que tem uma caixinha de perguntas aqui do lado dos comentários, até vou pedir para, quando vocês forem fazer perguntas, para clicar aqui, porque aí acho que aparece maior aqui para a gente, para a gente ver, e não fica aqui no meio das conversas, né, do oi e tal, aí a gente consegue, para não perder nenhuma pergunta, né, que às vezes pode ser que passe, né. Eu não cheguei a ver nenhuma pergunta até o momento, né, não sei se... Então... Se alguém tiver alguma pergunta, mande aí nessa caixinha. Mas aí a gente vai dando continuidade. Beleza, então eu sigo falando, né, e aí a hora que surge uma pergunta, a gente direciona. O que é importante salientar nesse grupo de doenças? Primeiro, como que normalmente a gente observa a doença no campo? A gente olha pelo sintoma externo da planta. Ou seja, eu olho o aspecto dela, a cara dela, e aí eu tento verificar se tem alguma doença ocorrendo. Quando a gente fala de milde, de oídio, de podridona de cacho, é relativamente fácil nós mais ou menos chegarmos nessas doenças e fazermos um diagnóstico. Quando a gente fala de doença de tronco, por que que é um pouco mais difícil? Primeiro, pela história que eu comentei no início. Nós temos um complexo de doenças, então nós temos várias doenças, e dentro delas, vários agentes causais, que podem causar sintomas dos mais variados na planta em diferentes épocas do ano, da safra, do período produtivo da planta. Bom, dito isso, o que é importante a gente ter em mente? A gente pode separar os sintomas em sintomas externos, aqueles que a gente não precisa cortar a planta, não precisa fazer nada na planta para enxergá-los. que eu estava falando, por exemplo, quando fica esse vazio que a planta morreu ali, então antes disso a planta tem um declínio da brotação, amarelecimento das folhas, do entrinó, forma esse avermelhamento, amarelecimento no entrinó, que a gente chama de sintoma de tigrado, que é um sintoma bem típico de esca, mas nós temos um grupo também de sintomas internos. Então, é bom frisar que os sintomas externos eles nos direcionam para doenças de tronco. É muito difícil fazer a diagnose com os sintomas externos somente. Quando a gente corta a planta, então a gente começa a ver sintomas internos. E aí a gente tem um grupo bastante interessante de sintomas que vão desde pontuações escuras no chilema da planta, então na parte interna, a gente enxerga pontuações escuras. O que são essas pontuações escuras? São uma goma produzida pela planta em defesa ao ataque do fungo. Aonde que nós vemos com mais frequência esse tipo de sintoma? Na doença de Petri e no início da doença de esca e no pé preto. Só que esses pontos escuros bem destacados, como se fosse um salpicado de pontos escuros, a gente vê bastante em Petri. E no início de doença de esca. Outro sintoma típico que o pessoal vê. Sintoma em V, uma necrose em V na parte interna. Muito associado à podridão descendente e declínio de eutipa. Como aqui a gente tem uma tendência a ter uma frequência maior de podridão descendente, a gente associa um pouco mais à podridão descendente. O pé preto, a gente vê um escurecimento bastante grande da parte basal da planta próxima ao solo. É quase que um comprometimento total do chilema e do floema, obviamente, porque vai comprometendo aqueles vasos. Então, a gente tem alguns sintomas que nos ajudam a direcionar. O grande problema é quando isso tudo ocorre junto e a gente não está muito claro esses sintomas. Mas aí, o que eu vejo? Às vezes o pessoal me manda, hoje, pelo WhatsApp, é foto, é vídeo, um monte de coisa. Ah, isso é dentro de tronco, isso não é. Uma dica que eu dou e às vezes o pessoal acaba cortando é muito no entre nó. Pessoal, é importante ter em mente que o fungo entra pelo ferimento. Então, se vocês querem tentar diagnosticar dentro da planta e aí a gente pode otimizar a planta, começar pela parte mais na ponta para não comprometer toda ela de uma vez, a minha sugestão é cortar sempre aonde teve uma poda no ano anterior. A Carol participou de uma coleta de poda que a gente fez num trabalho. Então, o caminho básico de entrada desses fungos na planta adulta, no vinhedo, é ferimento, na parte aérea, obviamente, é ferimento de poda. Então, se eu quero ver sintoma, onde é que vai ter primeiro sintoma interno e onde ocorreu o ferimento? E normalmente ferimentos de um ano ou dois anteriores a isso. Então, conforme o sistema de poda, alguns, tipo o guio, que tem um monte de ferimento próximo ou em cordão esporonado, aproveitando alguns termos, eu tenho que ver onde tem esses ferimentos do ano anterior. É importante que a gente tenha isso em mente. Carol, não sei se tem alguma pergunta, senão eu sigo falando. Se tu me deixar aí eu vou conversando. Tinha uma pergunta, mas que tu já respondeu. Deixa eu ver aqui. Meu pai fez uma pergunta, mas é que eu acho que é mais para doenças em geral que ele quis saber. Se tem algum tipo de cultivo que possa ser realizado junto ao da videira como forma de proteção para determinadas doenças. Eu acho que para a doença de tronco específico não funciona, né, Marcos? A princípio não, tá? Mas tem uma possibilidade que é o seguinte, normalmente o pessoal deixa o resto de poda no vinhedo. E os fungos causadores de doença de tronco, esses que quando eles infectam os ramos, eles vão deixar estruturas chamadas de piquenídeos nesses ramos. Que quando eu podar isso vai para o solo, no ano seguinte hidrata e esses esporos são jogados para o ar novamente para a planta. Não tem um estudo tão claro, mas é provável que quando eu tiver plantas de cobertura que formam uma barreira entre aquele resto de poda que ficou lá no solo e entre a planta, quando o fungo liberar esses esporos talvez essa barreira mecânica, que é essa planta que cresceu ali, ela possa barrar o movimento do esporo até chegar na planta. É uma possibilidade, tá? Mas na prática o controle de doença de tronco no vinhedo ele é basicamente pela proteção de ferimentos. Sim. Para outras doenças até funciona, eu acho. Isso. E a videira não é ruim de rotacionar ou conscienciar em videira. É sempre complexo, né? Isso é mais comum nessa rotação com doenças anuais tipo soja, milho. É mais provável, né? E mais fácil de fazer. Verdade. Eu acho que tem mais uma ali, né? Eu tô meio... Deixa eu ver. Na poda, qual seria a recomendação, procedimento para evitar problemas com doenças de tronco? Acho que é o Douglas, lá de Santa Catarina, do blog, acho que é falando em vinhos. Falando em vinhos, Seguinte, Douglas, e demais, né? Basicamente, qual que é a recomendação hoje, baseado em alguns trabalhos nossos e trabalhos fora do Brasil? A Austrália trabalha muito forte com proteção de ferimentos. Tem trabalhos recentes publicados por eles e eles fizeram uma coisa bacana que acho que cabe comentar agora quem tá falando em controle e que é, historicamente, qual que é a forma de proteger ferimento alguém que protegia? Pintar ferimento com pasta base de cobre, pasta bordalesa, com tinta plástica e algumas outras, ou misturar tinta plástica com fungicida. O pessoal utilizava algumas dessas ferramentas. Primeiro que tem um problema bastante grande na pintura de ferimento que é a mão de obra. Segundo que esses fungos não entram só em ferimentos grandes, eles vão entrar em ferimentos pequenos e aí dificilmente o pessoal vai pintar ferimentos menores. Se os grandes já dão trabalho, imagina os pequenos. Então, o pessoal tem investido muito em tecnologia de pulverização, só que a pulverização tem que ser focada nos ferimentos. que nós temos um gargalo bastante grande no Brasil de equipamentos. O pessoal fora do Brasil tem equipamentos que pulverizam melhor, inclusive abraçando quando é espaldeira, abraça assim meio que a planta e pulveriza pelos dois lados. Bom, independente se eu tenho ou não equipamento, o que eu tenho recomendado para o pessoal? Primeiro, se eu for fazer tratamento com fungicida químico e aí alguns triazóis têm sido usados, baseados em resultados fora do Brasil e alguns no Brasil já, pulverizar o mais rápido possível após fazer o ferimento. Ah, mas aí às vezes tem o choro da videira. Bom, então espera chorar, espera sair aquele exudato que sai dentro da planta e depois faça a proteção de ferimento com fungicidas. Por que eu não posso deixar muito tempo depois de fazer o ferimento, tipo mais de cinco, sete dias ou mais? Porque a planta, ela começa, o micro-organismo que estão dentro dela começa a proteger aquele ferimento e quando eu jogo fungicida químico eu elimino aqueles micro-organismos benéficos e às vezes se o fungicida não tem um efeito tão bom ou não chegou muito bem ali, não cobriu muito bem o ferimento, eu posso ter um problema maior do que não ter protegido. Uma outra alternativa são produtos biológicos, tá? A base de tricoderma, a base de bacilos, então proteção de ferimentos. Quando eu trabalho com biológicos eu tenho uma certa, eu consigo trabalhar um pouquinho mais nesse tempo pós ferimento, eu posso errar um pouquinho mais. Qual é que é o problema de eu retardar a minha proteção de ferimentos? É que se o fungo já entrou e quando eu protejo o ferimento minha proteção praticamente ela foi ineficiente e inclusive tem um trabalho da África do Sul que mostra que o tricoderma quando ele é aplicado depois do fungo ter entrado ou seja no caráter de curativo ele vai atrás do fungo e cresce junto só que daí o fungo já colonizou o tecido e já fez o dano então não me adianta então dica aí pro Douglas e pros demais protegeu quanto antes pra evitar que o fungo entre hoje no Brasil a gente tem triazóis o pessoal da Austrália já viu até que por exemplo mancozebe tem algum efeito que é um precipitativo bastante utilizado em videira e os biológicos aí o que a gente tem recomendado ficou atentando sempre pro pós-poda e o tempo de pulverizar ah e outra coisa importante limpeza de ferramentas eu esqueci eu tava falando sabe-se que esses fungos passam com a tesoura então a tesoura é uma forma de disseminar eles na poda é claro que eu não vou limpar a tesoura planta por planta é muito difícil tá na maioria das situações então o que que eu recomendo primeiro se eu conseguir marcar minhas plantas com problema durante o ciclo facilita pra eu não podar elas junto com as outras depois e é limpar com ou hipoclorito de sódio que é um produto facilmente de obtenção ou um álcool 70% né higienizar a tesoura com alguma frequência né sei lá ao final de cada linha só que se eu perceber que eu passei por plantas com sintoma o ideal é que eu limpasse essa tesoura a posterior dessa planta por quê? pra tentar não passar pra planta seguinte e a transmissão ela é pelo acúmulo de fungo na tesoura então é óbvio que não vai passar logo na primeira planta pra acumular um pouquinho de esporo de fungo ali estrutura de fungo mas como a gente às vezes não sabe o quanto tem o ideal é a gente manter a limpeza com alguma frequência e quanto a técnica de dupla poda e poda verde Marcos auxilia realmente no controle de doença que eu cheguei a ler algo né olha o que que eu vou te dizer Carol essa dupla poda é uma o Murilo trabalha trouxe isso aí pra Minas e pra essa região central do Brasil ali né a gente sempre tem a gente sabe que tem relatos de lá inclusive a gente já isolou fungos de plantas de lá né eu sempre tenho um receio né com esse monte de ferimentos que são feitos né quanto mais ferimentos em teoria mais chance eu tenho de entrada o que que pode ser o efeito da dupla poda é que como eu podo a planta com frequência o fungo eu vou pegar essa minha caneta pra simular o ferimento o fungo entrou pelo ferimento até que ele chegou lá embaixo eu já podei de novo tá então isso sim é mais ou menos o que a gente não deixa não dá tempo não dá tempo o que pode ser ajudado também por exemplo numa poda guiô que tu sempre renova né os ramos né talvez claro que aquele concentrado de podas ali no centro da planta pode ser um ponto de infecção então é provável que talvez a dupla poda auxilie nesse sentido eu não tenho essa total certeza é baseado no comportamento fúgico e as experiências que a gente tem que eu imagino que possa auxiliar dessa forma agora se o fungo infectou a tempo de ele ir pro resto da planta aí não tem como aí vai infectar o restante o Júnior perguntou se a escolha do porta enxerto influencia no controle dessas doenças Júnior a gente tem um projeto eu comentei até semana passada na nossa live a gente tem um projeto buscando selecionar porta enxertos de videira pra resistência principalmente a Petri e Pé Preto que são os fungos que atacam mais de baixo pra cima a planta estão mais associados mas a gente sabe que por exemplo na muda onde se faz o enxerto tem muita ocorrência de podando ascendente botrosféria é muito comum a gente isola com bastante frequência inclusive a gente já tem feito alguns trabalhos buscando proteger isso tá então é claro que a escolha do porta enxerto influencia o grande gargalo nosso hoje é que boa parte dos comerciais e aí eu coloco o Palsen que é o porta enxerto mais usado depois o não sei eu sempre brinco porque eu não sei é o porta enxerto mais utilizado o pessoal a gente pergunta qual é o porta enxerto eu não sei depois a gente porque tem o Palsen então o Palsen que é um porta enxerto bastante utilizado ele é suscetível a esses fungos e aí a gente tem problema a gente tá vendo que alguns comerciais outros tem mostrado um comportamento interessante como esse projeto é inicial a gente ainda não tem divulgado os resultados a IPAG em Santa Catarina o Dalbó lá trabalha com alguns porta enxertos e tem relatado comportamento interessante em áreas de declínio de uma forma geral não específico para os fungos mas eu acredito que num prazo de um ou dois anos a gente consiga ter alguns indicativos de porta enxertos para melhorar o comportamento dessas doenças friso de novo hoje o que eu falei na semana passada não vamos confiar somente na resistência inclusive nós estamos selecionando materiais que eles não são a gente não quer material que seja imune a gente quer que ele tenha menos ocorrência dos fungos porque nós vamos combinar com essa tecnologia a proteção o uso de fungicidas químicos ou biológicos no momento do plantio tanto na raiz quanto na parte do enxerto a gente tem um trabalho bastante com tricoderma e com exodatos de tricoderma que a gente tem visto que tem ajudado muito nesses materiais então tem uma dissertação de mestrado que a gente viu que esse produto biológico tem ajudado inclusive na parte superior onde é feito o enxerto então não basta para a gente somente a parte de resistência até porque a boa parte das cultivares copa que vão estar ali no ponto do enxerto elas também são suscetíveis a esses fungos e aí dificilmente a gente vai conseguir mudar essas cultivares num prazo curto porque o pessoal quer tomar um vinho de Cabernet quer tomar um vinho de Chardonnay quer tomar um suco de Isabel e Bordeaux Bordeaux tem problemas seríssimos com morte Isabel também então as copas é muito difícil é claro que um tema importante que talvez tenha que ser avaliado não sei o comportamento essas cultivares resistentes a míúdia daqui a pouco pode ser que apareça não foram selecionadas para isso mas pode ser que elas tenham um comportamento interessante para essas doenças é sexta-feira as variedades Peewee né é isso aí a gente vai ter uma live sexta-feira sobre isso mas aí é míúdio né teria que lidar para as outras a Lúcia perguntou se na verdade aqui se não entendi muito bem a pergunta mas eu acho que é se as plantas são infectadas por elas já estarem debilitadas com o declínio ou se o declínio é um sintoma mas o declínio é um sintoma né na verdade isso o declínio é um sintoma eu vou aproveitar a pergunta dela da Lúcia para abordar um tema interessante também que é o seguinte né quando que hoje a grande pergunta e aí quem tem interesse em ler artigo científico o grupo de pesquisa da França trabalha muito com essa parte fisiológica a boa parte dos fungos relacionados a doença de tronco hoje no passado eles eram classificados como endofíticos micro-organismos endofíticos são micro-organismos que estão dentro da planta e a gente associa endofítico aos não patogênicos que estão dentro da planta tá então e ao longo passar do tempo esses fungos começaram a ser caracterizados como fitopatógenos bom provavelmente em função de alguma algum estresse da planta e essa interação foi evoluindo a gente foi conhecendo melhor o que eu quero dizer com isso que provavelmente plantas estressadas e dos mais diversos estresses elas vão estar suscetíveis a esses fungos nós temos visto por exemplo já em alguns algum projeto nosso com a parte com a interação com nematóides a entrada desses fungos e o estresse causado pela infecção por nematóides a gente tem uma desconfiança bastante grande que teores altos de cobre que é o caso da serra também a gente pode associar bastante a esses fungos então esses estresses tem artigos publicados com estresses hídricos associando ao aumento dessas doenças então os estresses que a planta passa porque no geral as plantas de videira se a gente for fazer um isolamento se for fazer uma busca por esses fungos a gente vai encontrar eles porque algumas plantas expressam e outras não em função desses estresses que a gente não conhece muito bem então sem dúvida e o declínio ele é um sintoma da doença de tronco sem dúvida nenhuma não é a planta declinando que vai ter o fungo e sim o fungo vai levar ao declínio dela assim como outros fatores podem podem levar nós temos acompanhado vou aproveitar a pergunta dela e a gente já tem um artigo publicado e um a caminho a gente está estudando o comportamento de espectro radiometrico dessas plantas em resposta à infecção dos fungos a gente tem visto que isso muda muda alguma coisa de fotossíntese então esses fungos mexem bastante com a fisiologia da planta a gente tem um trabalho de 3, 4 anos que a gente consegue já através do espectro que a planta coloca em resposta à luz o que ela reflete a gente tem conseguido separar por exemplo plantas e folhas sintomáticas de doença de tronco causadas de folhas que tem sintoma de vírus para folhas sadias estão mostrando essa resposta da planta no seu espectro então isso nos mostra que essa planta está com problema qual que é o nosso passo agora é tentar descobrir o quanto antes antes que o olho consiga ver e a gente conseguir separar essas plantas e daqui a pouco até evoluir quem sabe para achar alguns possíveis estresses em função dessas respostas fisiológicas que a gente encontra maior ou menor problema de doença de tronco e uma coisa outra importante a Carol já quer fazer outra pergunta mas eu vou lembrando os sintomas principalmente quando as plantas estão na fase inicial de expressão de sintomas pode ser que a planta expressa sintoma um ano e outro ano não isso muito associado a essa variação dos estresses ambientais principalmente Tem uma pergunta interessante também aqui Marcos do Fernando quando a gente tem a morte da planta por essa doença por exemplo ele diz pelo pé preto como proceder na substituição dessa planta e quanto tempo ele deve esperar para substituir isso também é legal de falar a questão do como retirar o material como descartar isso eu acho que é importante também Fernando isso Fernando nós já trocamos uma ideia por e-mail eu conheço ele ele estava falando um pouco esses dias de viroses e agora falando de doença de tronco a gente começou essa conversa na realidade é o seguinte qual é a recomendação que eu faço detectei problema ou com o pé preto ou com qualquer outra doença de tronco primeira coisa eliminar a planta a maior parte dela possível estou falando da parte que está acima do solo e da parte que está embaixo do solo por exemplo se eu vou renovar um vinhedo não vou só arrancar plantas no meio eu tento destocar eu tento arrancar o máximo possível de raízes eliminar do vinhedo não vou colocar na área do vizinho eu vou ter que eliminar essa planta no passado o pessoal queimava muito alguns usam para churrasco plantas de videira aqui no Rio Grande do Sul mas o ideal é que eu acelerasse a decomposição desse material triturasse para acelerar a decomposição desse material fora do vinhedo para eliminar qualquer possível resto de fungo que tem ali bom vou renovar chegando na pergunta do Fernando o ideal é que eu não colocasse na sequência plantas de videira porém a maior parte e aí eu recomendo colocar gramíneas durante esse período pode colocar aveia milho enfim pode colocar plantas das mais variáveis espécies no geral boa parte desses fungos causadores de dente de tronco não causam problema nessas plantas então eles causam planta em outras frutíferas por exemplo então se eu arranquei um vinhedo e coloquei persegueira ou botriosféria que causa problema nas duas plantas é o que a gente desconfia alguns pomares aqui da serra que o pessoal troca muito pêssago aqui em pinto bandeira aqui na serra pêssego com videira tem que ter cuidado nordeste muitas frutas e área com videira tem que ter cuidado agora culturas anuais no geral esses fungos não são tão problemas exceto o fusário que pode que ele tem ele é específico da videira mas sempre é bom ter um cuidado aí a se ter bom renovando o pessoal no geral não espera se conseguir esperar melhor pelo menos uns dois anos eu recomendo que se espere mas não faça o que o pessoal gosta de fazer que é já colocar uma planta do lado enquanto aquela planta doente está ali então nem se não consigo deixar uns dois anos parados beleza mas eu não também não coloco pra ganhar um ano colocar a planta do lado que já cresceu eu comprei a muda coloco do lado porque assim que eu cortar a outra aquela ali já cresceu bom ela vai possivelmente se contaminar junto com aquela planta ali então arranco e pode ser no ciclo seguinte eu replantar nessa área bom como eu vou ter provavelmente patógenos na área eu vou ter que proteger essa planta e os ferimentos nelas aonde que eu tenho ferimento quando eu estou replantando uma planta uma muda de videira desde a raiz porque eu corto as raízes então eu tenho que dar um banho nas raízes eu tenho que proteger as raízes com fungicidas químicos alguns fungicidas pessoal tem usado aí ou biológicos tá deixar as raízes de molho a minha recomendação deixar de molho fungicidas químicos tem um cuidado pelo tempo pra não ter fitotoxidez biológicos pode deixar ali pelo menos duas, três horas deixar de um dia pro outro também tricoderma bacilos e replantar a gente tem feito isso em vinhedos e tem replantado em áreas com problema inclusive uma área do IF lá do campus uma área experimental nossa a gente fez um replantio lá e a princípio tem subido bem o vinhedo em áreas com histórico de doença de tronco tá então e o ideal é que quando eu começar a podar essas plantas na parte aérea eu também protejo então eu protejo desde baixo até em cima não é a melhor opção plantar no próximo ciclo mas se eu não consigo deixar pelo menos eu não boto a planta junto crescendo com a planta doente e eliminar os materiais do vinhedo perfeito o William perguntou o que pode ser feito em uma área com alta incidência de fusariose William a gente tem visto fusário é um fungo que aparece não com tanta frequência pelo menos nos trabalhos que a gente tem feito mas a recomendação é a mesma eliminar as plantas proteger raízes com produtos biológicos ou fungicidas químicos o pessoal tem usado esses mesmos triazóis na proteção de raízes o pessoal usa fosetil alumínio às vezes sempre com cuidado com esses produtos para não ter fitotoxidência nas raízes eu tenho recomendado mais a questão de biológicos por quê? porque o fungicida químico eu sempre tenho que lembrar que o químico eu vou ter um período sei lá 20 dias sei lá quantos dias de ação e essa raiz tem que estar protegida por mais tempo porque os fungos vão estar no solo então quando eu uso biológico eu já tenho essa proteção por um bom período de tempo e a gente faz reaplicações nos próximos ciclos quando a gente tem químico eu tenho recomendado que eu dou banho nas raízes com fungicida químico e coloco um pouco de biológico na cova para quando passar o efeito do químico tentar alguma coisa de biológico para proteção de raízes uma combinação um controle integrado entre as duas coisas pode ser que aquele fungicida cause um problema naquele fungo de controle biológico no solo pode mas como ele está no solo ele já não está em contato tão direto naquele banho radicular da muda ele vai sobrar material e vai proteger a gente espera por mais tempo porque assim pessoal quando eu implanto um vinhedo não é uma corrida de 100 metros é uma maratona então eu tenho que pensar na minha planta por um longo período o pessoal tem cortado aqui na serra vinhedas com 10 anos eu acho investir tanto para cortar com tão pouco tempo então a gente quer que essa planta ela se mantenha com uma boa vida útil e produzindo e dando produtos tanto para vinho quanto para suco por um bom período A Lucy perguntou se os fungos debilitam o sistema vascular também Desculpa estava só molhando um pouquinho a garganta Sim basicamente esses fungos atacam o sistema vascular basicamente chilema escurecem bloqueiam mas não é só o bloqueio de chilema que é um problema esses fungos também produzem toxinas hoje se conhece várias toxinas produzidas por eles que muitas vezes também prejudicam que muitas vezes não prejudicam a planta e muitos dos sintomas associados principalmente externos é a produção de toxinas alguns sintomas foliares são associados a essas toxinas então bloqueio de vasos bloqueio mesmo físico e degradação daquelas células assim como produção de toxinas Bom acho que li todas as perguntas Bom gente acho que ninguém mandou pela caixinha de perguntas se alguém quiser testar eu gostaria de ver que se funciona se alguém tiver uma pergunta manda pela caixinha que eu quero ver se faz diferença Joel me ajuda aí se tiver uma pergunta eu vi que tem ali quais os tipos mais comuns de doença de tronco o Edu não sei tá bem quase aqui no final a gente fez no início a gente colocou ali essas doenças mas basicamente a gente tem esta hipodidão descendente bastante na parte aérea nos ramos entrada de cima pra baixo na planta a gente fala pé preto que é na parte basal as plantas fusário na parte radicular e basal também é preto nas raízes obviamente na parte próxima ao solo e doença de petre que é em plantas jovens os patógenos são praticamente os mesmos de esca só que em plantas mais jovens de dividir a caixinha que pergunta é essa caixinha com um ponto de interrogação tu vê Marcos a caixinha? não não? do lado do comentar não tem? é que pra mim aparece mas eu não sei se tem só o aviãozinho uma carinha que deve ser será que é só pra mim que aparece então de repente como é a melhor maneira e aplicação de produtos biológicos em vinhedos em plena produção? deve ser Eduardo Eduardo assim em vinhedos em plena produção na parte pra doença de tronco se a gente pensar na parte aérea a aplicação vai ser com fulverização direcionada a ferimentos tá? e aí vai depender do meu da minha forma de pulverização o quão melhor eu vou chegar nos ferimentos tá? isso é um é um desafio pra nós ainda hoje principalmente no Brasil com os equipamentos que a gente tem disponível tá? em alguns casos eu até sugiro pro pessoal fazer com equipamentos costais ou menores fazendo com baixo volume somente nos ferimentos aqui no sul como a gente tem propriedades menores né? mas é foco nos ferimentos independente do biológico que for aplicado na parte de baixo se meu problema é preto ou fusário esse grupo de fungos tá? que tá entrando por baixo aí é um grande gargalo tá? é muito difícil aplicar em superfície do solo e fazer esses fungos descer em superfície tá? a gente faz aplicações com uma quantidade maior de água pra fazer com que ajude na descida porque se depender só do fungo crescer e colonizar aquele espaço é um crescimento bastante lento e vai aí dois três anos pra talvez percorrer cinquenta centímetros talvez um metro né? é muito tempo nisso tá? então se eu tenho problema de pé preto desse grupo do solo o ideal é que eu consiga fazer aplicação deixando as raízes de molho lá no plantio colocando na cova e aí sim reaplicando em superfície nos próximos anos pra tentar manter a população do fungo mais alta tá? o que que é importante e é muito comum que eu vejo o pessoal comentar às vezes eu tô no campo e pergunto ah já usou produto biológico sim usei quantas vezes por ano não não apliquei só uma vez quatro anos atrás pessoal não há milagre nisso eles não não são milagre não vão colonizar o mundo não não se preocupem então assim ó um dos grandes problemas que a gente tem no uso de biológicos é na parte de solo é falta de reaplicação hoje eu tenho recomendado pelo menos duas a três aplicações anuais pra manter a população desses micro-organismos benéficos em maior quantidade tá? nesse sentido né porque senão assim a população em torno de seis meses ela já começa a cair muito desse produto que a gente aplicou desse micro-organismo e aí a tendência é eu ter uma proteção menor de raiz então reaplicação é fundamental nesse sentido tá? acho que era mais ou menos isso que é da pergunta que foi feita o Joel ali eu vi que pelo menos tá pra mim não sei se tem alguma coisa mas já foi comentado o Joel acho que ele tava tomando banho na hora que tu falou ele teve que assistir de novo isso é o Paul sim ele é suscetível a gente tem um ensaio agora tá preparando uma publicação ali pra deixar bem claro isso a gente já sabia que era a famoniela a gente tinha feito testes já e agora os demais né ele tem bastante sustentabilidade desses fungos vamos ver se daqui a pouco a gente consegue trabalhar com isso Frederico ali perguntando de agrobactéria Frederico a questão da agrobactéria o que que é agrobactéria? é uma bactéria que causa galhas causa tumores que a gente chama nas plantas de videira basicamente eu vou te confessar Frederico eu não sei se alguma coisa de bacilos tem controlado não é uma uma um patógeno que é trabalho com frequência né mas basicamente como essa bactéria vai entrar por ferimentos eu deveria proteger ferimentos pra evitar a entrada dela é muito comum aparecer problemas de agrobactéria no ponto de enxertia tá fora do Brasil tem produtos a base né hoje a agrobactéria ela mudou o gênero é risóbio né também então tem produtos a base de outras espécies de agrobactéria ou atualmente agora reclassificado como risóbio né que controlam então a lógica eu não saberia o que dizer se por exemplo o produto da base de bacilos tem funcionam mas a lógica é a mesma eu tenho que proteger o ferimento por isso que normalmente a gente vê essas galhas que é como se fosse uma verruga no ponto de enxertia porque é onde tem bastante ferimento pra entrar dessa bactéria mas basicamente a proteção de ferimento o ideal é que eu desse um banho na muda com um bactericida que no geral a gente pra agrobactéria que eu lembro agora de momento é a própria outras espécies de agrobactéria William perguntou na hora do plantio vejo produtores que cortam a ponta das raízes e outros não cortam qual que é a sua opinião William olhando pelo lado fitopatológico da coisa o ideal é que a gente não cortasse porque qualquer corte pode ser porta de entrada pra esses fungos que estão no solo porém muitas vezes o sistema radicular tá muito grande e ele tem que ser cortado pra que eu possa acomodar na cova então hoje é muito difícil falar em muda de raiz nua de videira que é não sei o percentual mas é o maior percentual de mudas que é plantado hoje de videira o pessoal corta então como é difícil eu tirar essa prática de manejo o que eu tenho que pensar é em proteger esse ferimento como a gente já falou agora o ideal em termos que eu falei nisso o ideal seria eu não precisar fazer esse ferimento essa seria a melhor opção agora não sei as consequências de estabelecimento da planta a parte fitotécnica dessa os impactos disso e do volume de raízes o Frederico perguntou se deve retirar as galhas Frederico assim provavelmente tu retiraria as galhas o grande gargalo de retirar a galha é que o grande gargalo é que quando eu retiro muitas vezes ela está na toda aquela parte do enxerto e talvez eu não consiga manter a parte da copa da planta e aí eu vou ter que reenxertar numa muda numa planta que está possivelmente eu não tenho a garantia de que eu vou tirar toda onde está toda a infecção da bactéria e aí eu posso deixar como se fosse um câncer fazer uma analogia com um humano então eu posso correr esse risco e não valer a pena no campo a gente tem visto uma baixa ocorrência Frederico então assim o mais recomendado na muda se tu não tem uma grande ocorrência eu eliminaria a muda é o mais o mais seguro em termos fitopatológicos mas como eu volto a frisar não é um patossistema que eu tenha trabalhado e talvez tenha algumas alternativas mas do ponto de vista do conhecimento que eu posso colaborar Frederico eu acredito que a retirada talvez não seja a melhor estratégia teria melhor eliminar essa muda se não impactasse tanto Oi Edgar Boa pergunta Edgar O que acontece Edgar? O que a gente tem visto? e aí a gente tem visto com o Daniel também ali na Embrapa que a gente tem um projeto junto com essa parte de muda e o Lucas um projeto de mestrado dele a gente tem visto o seguinte que mesmo uma planta suscetível ela se bem manejada e colocada em boas condições no campo ela vai se manter longeva como tu mesmo colocou aí entendeu? Então é o seguinte se a gente retomar o começo da fala da primeira pergunta acho que foi sobre porta-enchertos o que eu falei? A gente está buscando porta-enchertos resistentes é um caminho porém de nada adianta eu trabalhar com resistência se eu não levar em conta as outras práticas de manejo é provável que se eu cortar muito essa planta mesmo ela tendo algum nível de resistência vou ter uma infecção tão grande nela que eu vou ter problema com o meu antitronco então a pergunta da minha opinião é o seguinte onde eu tenho bastante sucesso com o paus primeiro em locais onde eu implanto meu vinhedo da melhor maneira o que eu falo em vinhedo da melhor maneira? eu vejo e fico a questão do cobre no solo tento minimizar o impacto do cobre nessas plantas eu coloco uma adubação orgânica que ajuda muito a deixar esse cobre não de uma forma tão prejudicial para a planta e isso é claro porque a gente vê que a gente tem níveis de cobre na serra muito mais altos que por exemplo na campanha e tem um problema às vezes razovelmente semelhante por quê? porque lá tem menos cobre menos matéria orgânica tem problema se nós tivéssemos os níveis de cobre da serra lá na campanha não cresceria nada porque não tem matéria orgânica para suportar isso aí então adubos orgânicos a gente sempre recomenda na implantação e aí eu vou aproveitar e vou fazer um comentário na pergunta do Sinigalha que é o seguinte o outro fator que se explica é a qualidade de mudas se eu e aí eu volto a minha fala inicial se eu tenho boas plantas mães se eu tenho uma muda de qualidade que não foi infectada no processo ou com um percentual de mudas com um problema menor é claro que o meu vinhedo se eu implantar corretamente protegendo as raízes protegendo a parte aérea e colocando a planta numa condição interessante de não estresse ele vai se manter mesmo o palsing sendo suscetível então assim o palsing não é de todo ruim por ser suscetível o grande problema é que muitas vezes na produção de mudas e na implantação dos vinhedos que são pontos importantes eu não tenho tanto cuidado com as infecções e aí os problemas com palsing aparecem com maior frequência e tem um outro detalhe que eu já abordei que é o próprio comportamento do fungo que a gente falou da expressão da doença relacionada a esses estresses no campo então e aí aproveito a pergunta do galha pra dizer o viveiro deles é um viveiro que tem participado tem melhorado bastante a qualidade de mudas e tem se preocupado com uma muda de qualidade e isso é fundamental para a nossa vitivinicultura não adianta que eu não vou fazer bons vinhos sem ter uma planta produtiva primeira coisa tem que ter uma planta produzindo com uma boa formação de ramos e tudo mais então eles tem feito um trabalho assim como outros viveiros na Serra Gaúcha que participam ali com o projeto junto com a Embrapa e que tem melhorado a qualidade de mudas não tem outro caminho a gente precisa melhorar temos problemas? temos isso é inegável e o mundo inteiro tem agora a gente tem que trabalhar com mudas de qualidade e implantar corretamente não adianta uma muda de qualidade mal implantada e não adianta implantar bem uma muda que já foi feita com má qualidade é um sistema é um conjunto não tem muito segredo se a gente não trabalhar junto não vai ter muito sucesso Carol ali faz uma pergunta eu acho e o William de novo se na dupla poda tu também recomenda de duas a três aplicações anuais ou precisaria de mais? em 20 segundos vai cair eu acho que é melhor a gente voltar e responder tá bem então tranquilo voltamos para responder é e aí o outro bom vejo que porta enxertos mais resistentes tendem a induzir muito vigor a copa se tem estudos ou sugestões de porta enxertos eu vou anotar aqui depois eu na volta então eu eu e aí e aí e aí e aí Obrigado.